Essa família estava se alimentando de ratos, porque não tinha o que comer. O Alex Benjamin já viveu a dor da fome e hoje está mudando milhares de vidas em Moçambique. Graças e paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos que me acompanham. Quem fala é o pastor Alex, de África, Moçambique. Estamos aqui, meus amados irmãos, alimentando as nossas crianças. Hoje, meus amados irmãos, de arroz, feijão. Meus amados irmãos, a todos aqueles que partirem esse vídeo, que curtem, que seguem, vocês me dão força, amém? Louvasse a Deus, não passe esse vídeo sem curtir. Desde 2017, ele tem trabalhado para aliviar o sofrimento de comunidades carentes, motivado pela promessa que fez ao ver seu irmão desmaiar de fome. e também por suas próprias experiências. Papai do céu! Papai do céu! Muito obrigado! Me gostaram! Pelo dia! Pelo dia! Abençoe! Abençoe! A nossa comida! A nossa comida! Através do seu projeto missionário, ele tem salvado vidas em Moçambique. Eu falo é pastor Alex, de África, Moçambique. Em nome de Jesus. Estamos aqui, meus amados irmãos, alimentando as nossas crianças. Hoje, meus amados irmãos, de arroz, frango e suco. Louvado e exaltado seja Deus. A todos os amados irmãos que nos acompanham, partirem os nossos vídeos. Seja o missionário voluntário. Venha nos ajudar a alimentar essas crianças todos os dias. Em nome de Jesus Cristo, amém? Atualmente, o projeto ajuda duas comunidades, onde muitos, antes, eram forçados a comer ratos por não ter o que comer. Em nome de Jesus Cristo, amém? É muita criançada, meus amados irmãos. Como vocês estavam a ver aqui a fila. Em nome de Jesus Cristo. Estamos aqui a alimentar hoje mais de 500 crianças. Em nome de Jesus, amém? Olha só aqui. A fila toda. Essa aqui é a fila, meus amados irmãos, que nós alimentamos. A missão é independente, missionária e voluntária, nascendo do coração de alguém que conhece a dor da fome. Em nome de Jesus Cristo, amém? Venha nos ajudar aqui nesta obra missionária. Venha nos ajudar a alimentar essas crianças todos os dias. Hoje é arroz e feijão, meus amados irmãos, amém? Hoje é arroz e feijão. Glória a Deus. Aleluia. Você que me acompanha, você que me assiste, deixa Deus tocar seu coração aí. Venha nos ajudar a alimentar essas crianças. Alex utiliza suas redes sociais para divulgar seu trabalho, conseguir doações e financiar suas ações. Com isso, ele tem conseguido não apenas fornecer alimentos, mas também inspirar outros a se envolverem em sua causa. Para você, muito obrigado pelo dia, não Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Já foi abençoado. Que Deus abençoe a tua vida, tua casa, tua família, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe a tua vida, tua família, em nome de Jesus Cristo. Amém?